Tem um povo por aí que gosta de uma sofrência Longe de Deus, tá perdendo a referência Fica só no zap-zap, fofocando a tarde inteira Não vai à misa e só fica de bofeira Mas há um jeito novo de viver Jesus está chamando, pode crer Perdão é bom remédio pra curar E fazer o coração voltar a amar Voltar a amar Hashtag hoje tem Pesta do povo de Deus, não tá faltando a ninguém Hashtag hoje tem Vem troca o like, tira o acerto e vem dizendo amém Hashtag hoje tem Tem namorado, tem família e tem solteiro também